Bom, e agora sim a gente volta a falar sobre o julgamento do marco temporal, que foi encerrado essa semana no Supremo Tribunal Federal. E agora sim, contato restabelecido com Gustavo Carneiro para falarmos sobre isso. Agora, bom dia, Gustavo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Vitor Brown, bom dia, Elisângela. Bom, Gustavo, que é, faltou dar o seu crédito, sócio-diretor da Action Relações Governamentais, ao vivo aqui com a gente no Jornal da Manhã. Gustavo, acha que o Congresso pode ter força para reverter essa decisão do Supremo? Olha, essa é uma discussão antiga no Congresso, já teve algumas proposições legislativas que foram aprovadas na Câmara e já há bastante discussão no Senado. Eu acredito que tem aí votos, sim, para aprovar uma resolução definitiva e consensual do assunto. E você acredita que votar esse projeto seria um retrocesso ou não? Depende do ponto de vista. Se você avaliar que o que está em discussão com o projeto não é a retirada do direito indígena, e sim o direito à indenização do proprietário rural que teve a sua terra titulada pelo próprio Estado, a gente costuma dizer que onde há justiça há espaço para todos. Então, é uma questão muito mais de justiça do que de tomar lado. Então, o projeto de lei vem nesse sentido e agora a PEC apresentada também acredito que a intenção seja a mesma. Porque a discussão é a seguinte, as terras indígenas que forem demarcadas e que não obedecerem o marco temporal poderão continuar a ser demarcadas. Só que elas vão ter que obedecer um critério de desapropriação e não de expropriação como hoje é feito. Qual é a diferença? Desapropriação, você tem que ter uma indenização prévia e justa ao proprietário daquela terra. E a expropriação, não. O proprietário é tratado como um intruso, né? Seria uma desintrusão da terra. Então, essa é a grande diferença da discussão que está sendo feita. E não se o índio tem ou não o direito à terra. Gustavo, a pergunta agora é do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Oi, Gustavo. Bom dia, um prazer falar com o senhor. Gustavo, a minha pergunta é sobre qual a sua avaliação a respeito do impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal que rechaçou a tese do marco temporal. A gente tem visto muita discussão a respeito disso. Queria a sua avaliação. Bom, isso para o setor agropecuário é muito ruim. Causa uma insegurança muito justa. A maioria das terras indígenas onde não havia conflito já foram demarcadas, né? As que sobraram são aquelas onde realmente houve algum tipo de titularização e existem proprietários em cima. Então, vou dar um exemplo de um estado que tem uma produção pujante, que está em crescimento, que é o Mato Grosso do Sul. Lá nós temos alguns exemplos como a terra indígena dos Guarani e Caioá, né? Que várias vezes entram na mídia e que são terras produtivas, né? São terras que não são largadas ou, como a maioria das pessoas pensam, que estão lá para especulação. Não, são terras onde há produção de milho, de soja, de sorgo, que são insumos básicos para a ração animal. Então, se a gente pensar em proteínas, há um impacto grande. Existem algumas terras indígenas no Rio Grande do Sul também, que estão em discussão, como Morro dos Cavalos, em Minas Gerais. Então, quando você contabiliza, um exemplo que a gente gosta de dar, hoje o Brasil já é 12% indígena, no território inteiro. Já está em reivindicação mais 12, você vai transformar 24% do território em território indígena. Se você comparar isso com a área produtiva, é mais do que o triplo do que a gente tem de área produtiva. Hoje, 9% do território brasileiro é focado em produção de grãos, né? Se você contar com pastagem, isso aumenta um pouco para 27%. Mas você imagina, a gente tem a mesma quantidade de terra para índio que para a produção. Então, o impacto disso, não só na agropecuária atual, como na expansão que o Brasil tem um potencial imenso nisso, fica totalmente prejudicado. Então, além da insegurança jurídica que isso causa, o impacto na produção e no crescimento dessa nossa produção é muito alto. Gustavo, e desde que foi retomado esse julgamento, a principal queixa dos parlamentares é de que teria havido um avanço do Supremo Tribunal Federal sobre uma prerrogativa do Congresso Nacional, que é a de legislar. O Supremo Tribunal Federal estaria invadindo a competência do Congresso. Você concorda com essa crítica, Gustavo? Olha, se a gente avaliar, está existindo uma quebra de braço aí entre os dois poderes, né? A invenção da tese do Marco Temporal não foi do Congresso. Foi o próprio Supremo e a mudança de jurisprudência, eu acredito que ainda seja pior do que a interferência de um poder no outro, né? Foi o próprio Supremo que definiu o Marco Temporal na votação da terra indígena Raposa Serra do Sol em Roraima. Então, essa mudança é muito ruim para o Brasil e para a insegurança jurídica como um todo, né? Eu acredito que os parlamentares têm razão. É uma interferência porque, geralmente, o Supremo é ativista naquilo em que o Congresso é omisso. Mas nesse caso específico, desde 2007, que o Congresso discute quase que diariamente esse assunto. E tem tramitado, não é uma coisa que está parada, né? Foi aprovado na Câmara no ano passado um projeto de lei. Está em discussão no Senado. Na semana passada teve vista na Comissão de Constituição e Justiça. Deve entrar para a votação essa semana. Então, assim, é uma interferência porque o Congresso não é omisso, né? Ele está discutindo e está tendo decisões. Então, é muito prejudicial porque acaba que fica um puxando para um lado, outro puxando para o outro. E a gente fica observando essa briga que não leva a lugar nenhum, né? A gente deveria ter uma união aí, uma harmonia entre os poderes comuns da Constituição para que a gente resolva os assuntos do país. Não crie mais problemas. E, Gustavo, é importante a gente falar que esse assunto, ele também gera aí uma polêmica internacionalmente. Porque no ano passado, parlamentares da Alemanha enviaram uma carta mostrando aí uma preocupação em relação a essa PL. Por quê? Geralmente são parlamentares de esquerda que são ligados aos movimentos de ONGs internacionais que têm esse interesse no Brasil. Qual é o interesse? A terra indígena, internacionalmente, até no Brasil, ela é tratada como uma unidade de conservação. Então, se tratando de meio ambiente, né? E é uma maneira barata de se criar unidades. A gente tem um exemplo muito bom no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, onde foi criada uma unidade de conservação. Então, essa unidade, você prevê a indenização justa e prévia do proprietário que está lá. Então, a União começou a fazer essas indenizações, começou a ficar cara. E aí, eles criaram uma terra indígena com a mesma poligonal para poder travar todos os processos administrativos de indenização. Então, internacionalmente, ela é muito vista como essa unidade de conservação. Os índios são os grandes preservadores da natureza. Então, eles se envolvem nesse assunto. A maioria das ONGs que atuam no Brasil são financiadas por organizações da Alemanha, da Noruega. A gente vê muito isso, né? E, assim, existe uma teoria, uma teoria da conspiração que diz que quanto menos o Brasil expandir a sua agropecuária, menos a gente vai competir nesse cenário internacionalmente, né? A nossa produtividade agropecuária, ela é inigualável no mundo. Nós temos aí quase três vezes a produtividade mundial de qualquer outro país. Isso incomoda, né? Então, quanto mais a gente avançar, mais pressão externa a gente vai ter para que isso não avance. Cobar. Gustavo, a minha pergunta é sobre o impacto disso nas contas públicas. Você já falou aí a respeito do impacto no agronegócio e tal. Eu quero saber do ponto de vista da despesa pública, com as indenizações. Porque essa terra considerada, a partir de agora, como terra indígena, ela não é transferida para a propriedade dos indígenas. Ela vira propriedade da União. Ou seja, o Estado é que vai ser o proprietário e vai ter que pagar, indenizar o atual proprietário por essas terras. E como é que fica as contas públicas tendo a União que indenizar pelo valor de 12% do nosso território nacional, lembrando que o Brasil tem dimensões continentais. Isso pode prejudicar as contas públicas? Obayashi, é exatamente essa a discussão. Como é um direito originário, o que acontece? Com a decisão do não cumprimento do marco temporal, se você demarca uma terra como terra indígena, a terra é da União, e a União só indeniza o proprietário pelas benfintorias de boa fé. Como ela é indígena e o direito originário, ele não paga pelo valor da terra nua. Então é quase, vamos dizer, de graça para o governo. E é exatamente por isso que existe uma pressão para que seja assim. O que a bancada ruralista defende, a Frente Parlamentar da Agropecuária, é que se a terra indígena não obedecer o marco temporal, que esses proprietários que estejam lá sejam indenizados também pela terra nua. Aí sim haveria algum tipo de impacto orçamentário nas contas públicas, porque essa terra teria que ter previsão orçamentária para ser demarcada, e os proprietários indenizados. Hoje, com a decisão do Supremo, você acaba estatizando a terra. Quase uma estatização indireta aí da terra, porque o governo só tem que pagar as benfintorias, que geralmente são poucas, né? Uma casa, um silo, que é muito diferente do valor da terra nua. Então essa é a grande discussão que a gente está fazendo no Congresso hoje. Aí a análise de Gustavo Carneiro, sócio-diretor da Action Relações Governamentais. Obrigado, Gustavo, mais uma vez pela presença aqui. Obrigado a você. Um bom final de semana. Tchau, 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 tchau.